Aplausos Assim o medo do chão Mas ainda acredito Que nem o doque Descanso Cato humano e da nozela Em seu coração te arrumou O cabra quer por roseiro Não há porro que não dança Gasta solas e sapatos Sem que as pernas se dança O bom pergador de galo Não para pra fazer dança Não há porro que não pegue Não há porra que simbrando Mas ainda acredito Que nem manda a vida mais Cato humano e da nozela Em seu coração te arrumou Cato humano e da nozela Viva qualquer levante, cabra da festa é água, desce em mão d'água mais longe Aprende em qualquer almoço, assim que deu um manchão Mas se perde todo o que ele manda, alguém desmancha Caso uma linda doce, ela em seu coração se aguja O cabra quer conduzir, não há corró que não dança Gasta a sola do sapato, sem que as pernas se cansem O corpo é gado de gado, não para lá com a redaxe Não há dor que não pegue, não há nada que sem bruxa Mas se perde todo o que ele manda, alguém desmancha Caso uma linda doce, ela em seu coração se aguja Caso uma linda doce, ela em seu coração se aguja